Meus amigos, J.A. no mesmo nível de ocultismo da Luís Assons naquele clipe absurdo. Vou mostrar algumas coisas aqui pra vocês que tem chocado até mesmo alguns cristãos. E Andrés Zorá que continua se aprofundando cada vez mais no seu caminho, ao ponto de estar até escandalizando alguns ímpios. Quero comentar algumas coisas ouvindo ela e o filho dela e também responder alguns questionamentos. Por que alguns cristãos dissidentes parecem que se tornam piores do que mesmo os ímpios? Acabam fazendo coisas mais profundas do que quem já está no ocultismo ou quem já está na prostituição. Eu tenho algo muito sério pra falar sobre isso neste vídeo. É um vídeo importante, entra aí dando um like, dando uma força pra esse singelo canal. Se você não é inscrito ainda, não fica de fora, não perde tempo não. Vem pra cá, vem pra família, se inscreve aqui pra você não perder conteúdos de relevância. E no final do vídeo, pra aquelas pessoas que estão precisando e anelando por fazer uma renda extra, estão meio perdidas, não sabem o caminho, vou apresentar uma oportunidade muito especial. Tem feito a diferença pra muitas pessoas e pode te ajudar. E como sempre, a grande questão é, faz diferença pra você uma renda extra no fim do mês? Será que isso realmente vai te ajudar? Vai ajudar a sua família? Se vai, fica comigo até o final que eu vou explicar detalhadamente como funciona. Bora lá! Bem gente, hoje eu me deparei com uma entrevista, onde a André Sorak revela algumas particularidades entre ela e o filho, que chamou muito a minha atenção. E não foi só a minha atenção. Chocou muitas pessoas, mesmo ela agora se dizendo livre de um contexto religioso, ela está desvinculada do evangelho, da igreja evangélica, mas mesmo nessa circunstância, pras pessoas, tem soado pesado demais algumas coisas que ela tem feito e que ela tem falado. Eu quero mostrar aqui um trecho pra vocês de algo que ela falou e na sequência, vou mostrar aqui uma reação a isso que ela falou, ao que ela tem provocado e também há o que eu acho que nesse trecho que eu vou mostrar pra vocês mostra uma das coisas principais que estão por trás disso. E não é difícil também de inferir, dar uma olhada. Esse tipo de relacionamento e esse tipo de trabalho não afeta o que é mesmo a representação de uma mãe e a representação de um filho na vida? Ou seja, você não acha que isso compromete de alguma forma até a criação, a mentalidade, a formação do seu filho? Olha, as pessoas me questionam muito isso, mas na minha mente está muito bem claro como algo profissional e frio. Não existe sentimento, entende? É razão total. Por exemplo, eu vim de uma família muito pobre, então todo patrimônio que eu construí foi através da prostituição e eu deixei isso sempre bem claro pra ele. Eu levei ele no meu ambiente de trabalho quando ele tinha idade pra isso, eu mostrei esse mundo, como funciona pra ele. Eu, quando ele tinha mais ou menos uns 10 anos, eu li o meu livro pra ele e ali no meu livro tinha situações bem fortes. Quanto você ganha pra fazer o que você faz? Eu li um 10% do que ela faz. É grana. 10% de 600... É 60 mil. 60 mil reais. E olha só como um pecado acontece uma escala de progressividade. Quando comentamos sobre a situação aqui no canal, o fato do filho da Andressa filmar a mãe expondo o corpo para uma plataforma de conteúdos adultos, isso saiu em diversas portais de notícias e até então essas filmagens feitas pelo filho da Andressa se limitavam a mãe expondo o corpo. Mas agora tem do além. É a Andressa tendo relações íntimas com outras pessoas e o filho é o cinegrafista. Até mesmo nesse meio de imoralidade sexual é difícil encontrar uma situação semelhante a essa. Eu já vi depoimento de pessoas que saíram desse ramo de filmes adultos dizendo que sentiam muita vergonha nos filhos e da família assistindo esse tipo de vídeo. A Gretchen mesmo chegou a fazer conteúdo adulto e ela mesma não quer nem falar sobre o assunto, nem comentar sobre isso. Eu tenho vergonha por ter feito esse filme. Ela mesma já falou isso. E de repente a Andressa trata com tanta naturalidade algo que simplesmente é um absurdo. E uma das coisas por trás disso é o amor ao dinheiro. Por isso que a Bíblia disse que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E não é o dinheiro. Tem muita gente que se confunde. Não é o dinheiro que é a raiz de todos os males. É o amor ao dinheiro. É o sentimento que você direciona para esse dinheiro. A relação que você constrói com o dinheiro. Vocês viram muito bem. Em menos de um mês a Andressa ganhou cerca de 600 mil reais. E o filho tem direito a 10%, que seria 60 mil reais. Quando a Andressa estava ainda na igreja e ela se esforçou para dar aquela barbearia para o filho, para o filho trabalhar, ela até se emocionou. Fez um vídeo emocionada com isso. Dá um trabalho digno para o filho. E o investimento dela, que inclusive ela até se endividou, mas foi um investimento de cerca de 60 mil reais. Que ela foi quitando a dívida depois, já com o dinheiro dessas plataformas de conteúdo adulto. E de repente, o filho dela ganha isso em um mês. 60 mil reais. Por isso que a mente fica cauterizada. Vocês percebem ele extremamente motivado com esse trabalho, por causa do dinheiro que está entrando. E a mente ficando cauterizada cada vez mais com esse tipo de coisa. Com esse tipo de imoralidade. Até mesmo o pai da Andressa se pronunciou. E olha aqui, o pai da Andressa nunca falou quando ela já vivia na proscrição, depois que ela foi para a fazenda e tal. Mas agora, depois que ela entrou no evangelho e saiu do evangelho, o comportamento dela foi tão exacerbado em relação a essa questão de imoralidade sexual, que até o pai dela achou por bem se pronunciar. Até o Instagram da Andressa, e foi a Andressa mesmo que falou isso, o Instagram estava censurando algumas coisas, porque estavam sendo coisas pesadas demais que ela estava falando. Dá uma olhadinha aqui um trecho da fala do pai dela. Perdeu a família, perdeu o seu filho, ela não passa de uma vulgar, aonde eu peço o DNA, desde agora, que eu não acredito que eu venha colocar uma filha no mundo para envergonhar a família. A Andressa poderia fazer o papelão que ela faz, não tentar estragar a imagem, humilhar. O meu pai, infelizmente, me gerou. Nem queria ser filha dele. Mas, infelizmente, sou. E ele nunca me ajudou financeiramente, nunca me ajudou com nada. Desde pequenininha, minha mãe sempre me criou sozinha. Então, o que ele fala ou deixa de falar, para mim, não tem importância. É triste quando a mente vai se cauterizando. E uma das coisas que ajuda a cauterizar a mente é a soberba do coração. Um coração que não ouve conselhos. Um coração resistente ao Evangelho. Que, infelizmente, a Andressa tem dado sinais disso. Quando ela fala, ah, vocês que julgam o meu comportamento, vocês vão para o inferno. Mas eu, Deus vai me aceitar exatamente como eu sou e com as coisas que eu faço. Fechando os olhos e os ouvidos para tudo aquilo que Jesus e a Bíblia falam referente à prática do pecado. E eu vou mostrar para vocês por que que cristãos dissidentes, alguns deles, acabam se tornando maiores pecadores do que pessoas que já vivem no pecado. Eu já vi pessoas cheias de fé que apostataram no Evangelho e se tornaram ateus, extremamente opositores do Evangelho de Cristo. Antes, dá um olha aqui em um trecho da fala do José Wagner, que, inclusive, já comentamos sobre ele aqui no canal. Ele é um ex-homossexual que tem conteúdos muito bons, conteúdos edificantes. E eu achei muito interessante algo que ele falou referente ao clipe que o J.A. fez, um clipe carregado de ocultismo. Dá uma olhada em um trecho da fala dele para a nossa sequência, se nós já comentarmos. É, para quem acha que é só uma teoria da conspiração, deve ler 1 Timóteo capítulo 4, verso 1. Mas o Espírito expressadamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Você já prestou atenção que Satanás não está nem um pouco preocupado com aqueles que estão do lado de fora da igreja? Só que, para quem tem discernimento, o alvo dele agora e sempre foi são os de dentro dela. E ele está usando os de dentro para arrastar multidões para o lado de fora. O dom que um dia foi usado para glorificar o nome de Deus, hoje é para envergonhar o nome dele. Mas preste atenção no símbolo da nova ordem que aparece no clipe. Você acha mesmo que isso é apenas uma coincidência? Gente, como a palavra de Deus é fiel. Quando eu olho para esse versículo, eu vejo exatamente o que está acontecendo nos nossos dias. Pessoas apostatando na fé e buscando doutrinas de demônios, cauterizando as suas mentes e sendo usadas como instrumentos contra o Evangelho e para trazer mais pessoas para o caminho da perdição. Isso realmente está acontecendo e é um ensinar isso da vida de Jesus, a apostasia. E olha só a proporção em que esse tipo de coisa está acontecendo. E eu sei que as pessoas querem olhar para aquilo que Jesus fala aquilo que é conveniente, especialmente para esse Evangelho social que combatemos aqui no canal, onde tudo se resume apenas ao amor ao próximo e não é apenas isso. O amor ao próximo é um dos aspectos da doutrina de Cristo, mas não é a totalidade da doutrina de Cristo. E Jesus mesmo fala que quando o espírito imundo sai da vida de alguém e depois ele encontra espaço para voltar, ele volta com sete espíritos piores do que ele e que são as derradeiras ações dessa pessoa piores do que as primeiras. E a gente começa a olhar J.A. André Sorak e outras pessoas e a gente vê comportamentos cada vez mais exacerbados, direcionados ao pecado, ao ocultismo, à devassidão. e isso mostra que a Bíblia realmente é real e fica de sinal para as nossas vidas porque isso pode acontecer com qualquer um de nós, qualquer um de nós. Nós somos seres humanos e a melhor coisa, e eu acho que a coisa mais sábia que você pode fazer é aprender com os erros dos outros e não com seus próprios erros. É olhar para essas coisas e servir de sinal para a sua vida, para você se ater a Cristo, para você ter cuidado com a sua salvação e com a sua comunhão com Deus. Que Deus tenha misericórdia dessas pessoas, André Sorak, J.A. e outros, e de nós, que somos extremamente carentes da misericórdia de Deus. Nós precisamos ter a nossa consciência cativa à mensagem do Evangelho de Cristo e ter cuidado com o que está acontecendo nos nossos dias. É isso o vídeo de hoje. Deixe a tua opinião registrada nos comentários. E mais uma vez, obrigado o seu carinho, obrigado a sua audiência, você dar sentido desse canal continuar existindo. Deus abençoe você, a sua família, mais e mais. E conforme eu prometi no início do vídeo, vou deixar aqui uma oportunidade especial para você que quer faturar uma renda extra. Está meio perdido aí, não sabe como, eu tenho certeza que uma renda extra pode ajudar muito você nessa crise na qual nós estamos. Por isso, eu abri as portas do meu canal para o meu amigo Tom Dimas, que é uma referência quando o assunto é fazer renda aqui na internet. O cara é uma referência. E por isso, por causa da confiança que ele transmite, eu tenho aberto as portas do meu canal. Dá uma olhada no que ele tem a dizer que pode te ajudar muito. Dá uma olhada. Então é isso, meus irmãos. A paz a todos. Eu desejo que Deus lhe abençoe e prospere cada vez mais a sua vida. E se porventura você não me conhece, eu sou o Tom Dimas Torres e é sempre uma honra poder vir aqui no canal do meu grande amigo e irmão Dionísio trazer essa oportunidade para você que precisa fazer uma renda extra. Então se hoje você precisa fazer uma renda extra de uns 500 a mil reais para poder complementar a renda mensal do seu lar, preste atenção em tudo que eu vou te passar porque eu sei que essa oportunidade vai te ajudar muito. E você pode ficar em paz porque essa forma de ganhar dinheiro ela é 100% honesta e 100% segura e qualquer pessoa pode ganhar. Para isso, você só precisa ter um celular conectado com a internet, ter de 30 a 40 minutinhos livre do seu dia e colocar em prática aquilo que eu vou te ensinar porque hoje mesmo eu tenho alunos que estão ganhando todos os meses 500, 700, 1000, 1500 até muito mais do que 3 mil reais trabalhando em casa. Então se hoje você realmente precisa fazer uma renda extra eu vou te ajudar. Você vai fazer o seguinte, você vai clicar agora no primeiro link do comentário fixado, você vai me chamar no meu WhatsApp, lá no WhatsApp eu vou te explicar tudo como funciona e ainda por cima eu vou abençoar a sua vida com um mini curso com 4 aulas. Sim, esse mini curso vai te mostrar o caminho para você começar a fazer uma renda extra ainda hoje. Então se por aventura você ficou interessado ou interessada não custa nada clicar agora no primeiro link do comentário fixado para me chamar no WhatsApp. Afinal, o mini curso é de graça e eu vou te dar toda a atenção. É isso aí, Deus abençoe grandemente a sua vida e eu te vejo lá no WhatsApp.